Internautas, Antônio Carlos, zagueiro havaiano, na expectativa do maior clássico do estado de Santa Catarina. E Série A também, né? Porque a tendência é termos aí um ano de muitos jogos com quatro na Série A, né Antônio Carlos? É, isso aí. A expectativa tá aumentando, né? Quando a gente vê que tá chegando o jogo, a gente tá treinando bastante. Hoje a gente tem um jogo treino pra aproveitar, pra integrar mais o grupo, pra focar mais ainda. É, o professor Cleina tá passando várias informações, a gente tá trabalhando em cima do nosso adversário. Então é isso, continuar trabalhando pra que a gente possa conseguir as vitórias aí, tanto no clássico quanto no Campeonato Brasileiro Série A e fazer desse ano um ano muito bom pra gente, pra nossa torcida. Esqueceu já o negócio da inscrição? Já passou? Foi um problema que aconteceu? Foi inédito? Já, já passou, cara. Já passou. Acho que erros acontecem, mas já passou, já foi. Então, acho que o que a gente tinha que fazer, a gente já fez, livrou o time de uma queda. A gente livrou e agora o pensamento é outro. O pensamento é fazer um ótimo ano nessa Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Pelas contratações, pelo grupo, pela pegada, pela cobrança, pela torcida, o que achas de 2015 nessa sequência pro Havaí? Bom, cara, eu acho que as contratações que o Havaí fez foram muito boas, cara. Eu acho que quem veio contratar, dos novos contratados aí, vieram com certeza, com aproveitamento e com a confirmação do professor Kleina. Eu acho que se o cara não fosse de bom proveito pro clube, eu acho que o Kleina não ia aceitar. Então, o professor Kleina tá trabalhando bastante, tá trabalhando em cima do que cada um pode dar, entendeu? E a gente, é isso aí, focado pra que todo mundo se una e a gente possa sair bem desse ano. Na tua posição tem Feren, é Emerson, é bola, Jesse, são os zagueiros também artilheiros, você com qualidade. Tem o quê? Tem cinco, seis zagueiros ou mais? É isso aí, tem Felipe Maia, tem o Jesse, tem o Emerson que chegou agora, mas é trabalhar, cara, manter o foco. Como eu sempre falo, qualquer um que jogar lá dentro do campo, eu acho que vai dar vida por esse clube, como eu. Eu sempre fui um cara que fui muito, vamos dizer assim, muito certo no que eu faço, treino bastante, eu tento me focar o bastante. E é o que acontece, no clássico, cara, a motivação tem que ser acima de tudo. E, cara, eu sou novo, então se eu não começar a jogar agora, quando que eu vou jogar? Então eu tenho que começar a buscar minha carreira agora, então eu acho que vai ser uma bela competição ali na zaga, mas espero que com o que eu treine, com o que eu faço no dia a dia eu possa ser titular desse time. Clássico é uma palavra que, olha, mexe com todo mundo. Eu com 35 anos de imprensa, já ser turista do Havaí há muito tempo, lancei o livro 90 Anos do Maior Clássico. Quando é dia de jogo, pra mim, é como se eu estivesse começando, novo ainda. Dá um frio na barriga, não dá não? Ah, cara, eu acho que eu li o livro do Michael Jordan e ele sempre falou. O cara que fizer o esporte, não tiver aquele friozinho na barriga antes de começar qualquer batalha, qualquer jogo, eu acho que o cara não gosta de fazer mais aquilo. Então, um friozinho na barriga é normal, tem que ter. Mas quando entra lá dentro de campo, no clássico, cara, acho que a motivação vem de dentro. Não precisa o professor Kleiner falar mais nada, não precisa qualquer pessoa do grupo falar mais nada, tem que vir de dentro. Então, a atitude, a vontade, a força de ganhar, a gana, tem que ter. Então, é do atleta. Então, o atleta tem que sair de dentro o que ele sente pra jogar aquele clássico. Boa sorte. Uma mensagem pro torcedor do Havaí? Vamos lá, Havaí. Vamos lotar essa ressacada aí pra que a gente possa sair com esse resultado positivo, pra que a gente possa passar de fase. Vamos, Havaí. Vamos lá. Tá aí. Antônio Carlos. Tchau. Tchau. Obrigado.